Os mais de 7 milhões de candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem consultar os locais de prova na internet. O cartão de inscrição online foi liberado hoje à tarde, mas essa comprovação também vai ser enviada pelos correios aos inscritos até o próximo dia 18. As provas do Enem vão ser nos dias 26 e 27 deste mês. Nessa sala de aula em Brasília, a maioria dos alunos tem 18 anos e está no fim do Ensino Médio. Agora, em outubro, eles têm um único foco, tirar a melhor nota possível no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser realizado nos próximos dias 26 e 27. E cada um tem uma técnica própria de estudo, que de forma geral, se resume em muita dedicação. Estou estudando bastante matemática e redação, redação vale 50% da nota no Enem. Matemática tem 45 questões muito cansativas. Então, assim, eu estudo para tudo geral, mas essas são as minhas prioridades. A gente está estudando bastante em grupo, estudo bastante em casa também. Como eu quero um curso de alta concorrência, estudo, durmo pouco. E é isso, estudar, né? Não tem outro jeito, tem que estudar bastante. Estudo de 1 a 6 da tarde. Ainda tenho alguns cursos complementares de língua estrangeira. De tarde, eu estudo 4 horas por dia e à noite eu estudo o máximo que eu puder. Aí, tipo, umas 5 horas. E a aula de literatura com técnicas de redação para o Enem não tem apenas dicas de português. O professor também pede que os candidatos sejam pontuais nos dois dias das provas e conheçam antecipadamente o local de aplicação do exame, porque os portões vão fechar exatamente a 1 hora da tarde no horário de Brasília. Tem aquele aluno que olha para o local, ah não, está tranquilo, e acha que chegar em cima da hora vai resolver. É frio. Para antecipar informações como o endereço do local das provas, datas e horários, nesta quinta-feira, o Ministério da Educação liberou o acesso dos candidatos do Enem 2013 ao cartão de confirmação de inscrição no site do Inep. Ali ele tem o endereço da escola que ele vai fazer a prova, tem o endereço, o bairro, o número, a sala de aula. É muito importante ele conferir todos os dados do cartão, ver se eles estão corretos, e ele percorrer esse caminho com antecedência para saber o tempo que ele leva até a prova. Porque a prova vai começar às 13 horas, horário de Brasília, no Brasil inteiro, impreterivelmente. O portão fecha. Quem chegou atrasado perde a prova. O candidato vai poder consultar outros dados, como opção do exame de língua portuguesa e duração das provas. Além da internet, esses cartões de inscrição estão sendo enviados pelos correios aos mais de 7 milhões de candidatos. No entanto, a apresentação do cartão não é obrigatória. Nos dias das provas, os fiscais vão exigir somente um documento oficial com foto e o uso de caneta preta para preenchimento do cartão de respostas. A nota acima de 600 pontos obtida no Enem também classifica candidatos a bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. E no próximo dia 14, o Ministério da Educação vai lançar um novo edital, com cursos em 19 países. No segundo semestre de 2014, o Ciências Sem Fronteiras também vai oferecer mil bolsas de mestrado profissional nos Estados Unidos, para quem quer aplicar conhecimentos em áreas estratégicas da indústria e tecnologia. O edital para concorrer às bolsas será divulgado no mês que vem. É uma formação que não tem como objetivo depois fazer um curso doutorado. É uma formação voltada para a ciência aplicada à produção. Então, isso ajuda muito a produtividade do país, aumento de eficiência, a formação de alto nível. Os Estados Unidos têm muita tradição nessa área, por isso nós estamos começando pelos Estados Unidos. Anote aí, então, o site do Enem. Acesse, imprima o seu cartão de inscrição e veja se você sabe onde é o local da sua prova. Não deixe para a última hora.